Ah, essa aqui é muito boa, essa notícia aqui. Esse governo, governo passado, cara, não bastasse os patriotários estarem ali em Nova Iorque passando vergonha. Você viu essa do Silvinei Vazquez? Silvinei Vazquez nega que 22 em camisa era propaganda de Bolsonaro. Poderia ser 2022 ou o número do Rodinei do Flamengo. Ah, cara, não é possível um negócio desse. Ele pode ser fã do Kaká também, o Kaká jogou no Milan com a camiseta 22. É verdade. A entrega da camisa ao então ministro da Justiça, Anderson Tongues, foi revelada pelo repórter Luan Marinato. Ela ocorre no dia 26 de setembro de 2022, apenas seis dias do primeiro turno das eleições presidenciais. O ex-diretor de Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vazquez, apresentou uma desculpa no mínimo estapafúrdia para justificar a entrega de uma camisa do Flamengo com o número 22 para o seu então chefe, o ministro da Justiça, Anderson Tongues. A camisa foi entregue há seis dias da eleição presidencial, na qual Jair Bolsonaro concorreu com o número 22. As alegações finais da defesa de Silvinei apresentam a seguinte desculpa, afirmar que aquele momento ou aquela camisa se tratou de uma propaganda política é um exercício subjetivo, não jurídico e fantasioso. Esse exercício pode chegar a qualquer lugar, pode chegar ao ano em que o aniversário foi comemorado, 2022, pode chegar ao número do principal astro do Flamengo na temporada, o lateral rodilho. Meteu essa! Não acredito! É fato que nos jogos de víspora, quando o número 22 é sorteado, as pessoas cantam dois patinhos na lagoa, por conta da semelhança do desenho entre os números e os animais. Mas é fato também que num time de futebol nunca, em tempo algum, o jogador foi escalado com a camisa dois patinhos na lagoa. A integra da camisa, ao então ministro da Justiça, Anderson Torres, foi revelada pela repórter, o Amarinato, né? Ocorreu dia 26. E ele, Helder, o Henrique Vieira falou ali na Globo News que durante a CPI, CPMI ali do golpe de 8 de janeiro, ele deu essa desculpa. Ele deu essa desculpa, falando que era 22 do Rodinei, porque o Rodinei tinha feito o gol da Copa do Brasil, tinha sido campeão, só que o Flamengo não tinha sido campeão ainda, cara. Não tinha acontecido o jogo quando ele entregou a camisa, porque o Henrique Vieira é muito flamenguista. Aí ele ficou pensando e tal, mas nessa data não tinha acabado a Copa do Brasil ainda, cara. Muito bom! Boa memória! Boa memória do Henrique Vieira. E o Rodinei, o maior astro do time do Flamengo? O time do que tem é Rascaeta, Pedro, Gabi Gordo, tem, porra, Everton Cebolinha, Everton Ribeiro, o Rodinei, a estrela do time. Ele vai presentear com a camisa do Rodinei, o chefe dele, cara. Meio difícil de acreditar, né? É um pouco difícil de acreditar, você não acha, não? Ah, é muito difícil, cara. Muito difícil. Meteu essa, né? Eu imagino a cara do Rodinei ao ouvir. Ele deve ter feito essa cara aqui, o Rodinei, quando ouviu isso daí, ó. Meteu essa? Aqui não precisa nem de legenda. É o meteu essa. Rodinei que jogou muita bola durante os anos passados aí pelo Flamengo. Eu não sei nem onde ele tá, se ele tá no exterior e tal. Mas ele, como era o jogador ali sem estrela nenhuma, né? Jogou muito bem mesmo. Mas não era o astro do Flamengo, né? Não era o astro do Flamengo. O Flamengo fez 128 anos ontem, né, Helder? Eu não sei, mas não justifica usar a camiseta do Rodinei. É tipo eu usar a camiseta do Yuri Alberto. Não, o Rodinei jogou bola. Não, jogou. É, o Yuri Alberto não joga bola, não. Mano, especialista em dar chute pra fora. Eu não creio você. Você especialista em errar chute toda vez que tenta finalizar uma jogada. Rodinei. Isso também é talento, velho. Isso também é talento. Eu tenho a camiseta do Yuri Alberto. Algum problema? Tenho. Eu estudei com o cara, velho. Que ele ia pra faculdade com a camiseta do Roger Flores. Ah, e tudo bem. Quando jogava no Corinthians, mano. Para. Mas no começo, quando chegou, era estrela. Não, mas é que ele só usava camiseta de jogador que era bonito. Ele tinha a camiseta do Kaká na seleção e a camiseta do Beckham. Então, na verdade, ele era só as camisetas do banheirão da Smart Fit, mano. Era o negócio dele. Era ter camiseta de jogador e bonito. Era o negócio dele.